Hey guys, what's up? Aqui é o Renato Marcelo da English Experience com a nossa 26ª aula do nosso curso de Reading and Writing. Esse curso aí que nós já estamos chegando aí no avançado, essa segunda aula do avançado. Então agora você pode começar a perceber que a gente tem alguns textos, alguns elementos, algumas frases mais complexas e que exigem sim um pouquinho mais de vocabulário, um pouquinho mais de entendimento e compreensão. Mas pode ficar tranquilo que se porventura você caiu aqui nessa aula sem paraquedas, mas a gente tem 25 aulas anteriores aí para poder te ajudar e você realmente progredir durante o curso. Então a minha recomendação é a seguinte, se o seu nível é básico, intermediário, comece lá de trás, comece lá da primeira aula e vai fazendo uma aula de cada vez, está tudo aqui nessa playlist como você pode ver. E aí quando chegar nessa 26ª aula você vai ver que não é tão difícil assim, uma vez que você fez um passo de cada vez, igual o Jack. Você foi por partes. Então essa é a minha recomendação. Lembrando também que você tem PDF, igual esse que você está vendo aí na tela, e MP3 para você baixar. E é muito simples, é só você olhar na descrição desse vídeo que tem um link e esse link te direciona lá para o meu site. E lógico, eu também preciso te pedir caso você não esteja inscrito no canal, se inscreva no canal e deixa esse joia maroto aí no vídeo. Mas sem mais delongas, meus amigos, vamos ao que nos interessa. Eu vou dar um pouquinho de zoom aqui, né, para facilitar para os nossos amigos que assistem essa aula no celular, beleza? Deixa eu dar mais uma aqui para ficar filézão. Isso! Para a gente poder então conseguir fazer essa leitura adequadamente. Ok, ó, it was a sunny February morning in Sydney, Australia. Então, era um domingo de manhã de fevereiro, ou é, era um domingo de manhã de fevereiro em Sydney, na Austrália. E eu estava sentada, e eu estava sentada, no caso uma mulher, né, na verdade eu não sei se é mulher ou homem, né, porque eu sempre coloco áudio de mulher porque eu gosto mais da voz feminina, acho que fica melhor aí. E aí ela está falando que ela estava sentada em uma aula de inglês com 10 outros alunos ou estudantes. Ok, um mês antes, então um mês antes, né, um mês antes, nós chegamos, nós chegamos, né, aqui você já pode ver o past perfect, nós chegamos, era language school, em uma escola de idiomas, ou uma escola de línguas e idiomas, para iniciar, para iniciar, para começar uma preparação, para começar um curso de preparação de seis meses. Para o IELTS, para o IELTS, como a gente fala o nome de português, é um exame de proficiência na língua inglesa, né, então eles foram, ela foi e esses outros alunos foram para essa escola, para fazer um preparatório para esse exame. Esse exame, muitas faculdades exigem que você tenha esse, você faça esse teste, tire acima de seis, sete, dependendo aí da faculdade, para você poder conseguir ingressar em faculdades, né, isso para quem não é nativo no inglês, quem não é nativo precisa dessa certificação através dessa prova. Exatamente o que eu acabei de falar, we all needed to take the exam, então todos nós precisamos, take the exam, fazer o exame, né, fazer a prova, in order to study, in order to study, seria para estudar, né, com a necessidade de estudar, aí a gente traduz como para estudar, acho que faz mais sentido para vocês. Lembra sempre que tradução, quando a gente vai fazer para a nossa língua, a gente faz de uma forma que a gente fala normalmente, né, então a gente falar o que? Para estudar, at an English speaking university, então para estudar em uma faculdade falante de inglês, né, faz muito sentido, né, falante de inglês em uma faculdade, em uma faculdade que as pessoas falam inglês, acho que essa seria uma tradução mais normal para a gente, né, que a gente falaria mesmo. Eu estava esperando para estudar na faculdade de Sydney, eu estava na expectativa, né, acho que isso também faz sentido. Naquele primeiro dia, naquele primeiro dia, eu me senti muito cansada. Eu me senti muito cansada. My journey from Brazil had taken 20 hours. Minha jornada do Brasil had taken, levou 20 horas. Hours on two airplanes. On two airplanes, em dois aviões. But I had smiled and introduced myself to the students and teachers. But I had smiled, but I had smiled, mas eu ri and introduced myself e me apresentei to the students, para os estudantes and teachers e professores, né, naquela apresentação inicial. Meeting new people in a foreign country where I didn't know anyone had felt scary. Meeting new people, se encontrar, conhecer novas pessoas in a foreign country, em um país estrangeiro, where I didn't know anyone, onde eu não conheço ninguém, had felt scary. Me fez me sentir com medo, amedrontada. But I knew it was important, but I knew it was important, mas eu sabia que isso era importante. And I felt excited about getting to know new people. And I felt excited about getting to know new people. E eu me senti animada em relação a getting to know, em relação a conhecer novas pessoas. New people. I had arrived with an intermediate level of English, but... I had arrived, eu cheguei, with an intermediate level of English, com um nível intermediário de inglês. But a month later, I could feel that it had improved. But a month later, mas um mês depois, I could feel that it had improved. Eu consegui perceber, eu consegui sentir que ele tinha melhorado. Ele quem? O inglês dela, o nível de inglês dela. Ela chegou no nível intermediário, e com um mês lá, ela já percebeu que o inglês dela tinha sido melhorado. Every day, I learned something new, and I was growing more and more confident when speaking to people. Every day, todos os dias, I learned something new. Eu aprendi algo novo, alguma coisa nova. And I was growing more and more confident. And I was growing more. E eu estava crescendo mais... E eu estava crescendo mais e mais confiante? Não, eu estava ficando mais e mais confiante. Grow, a gente sabe que é crescer. Mas uma tradução mais natural. Em português, a gente vai falar ficar, né? E eu estava ficando mais e mais confiante when speaking to people, quando falava com pessoas, quando conversava com pessoas. My new timetable had become routine too. My new timetable... O que é timetable? Timetable seria uma programação, a sua agenda, né? Minha nova agenda tinha se tornado rotina também. A programação dela, né? Each morning, I caught the bus to the language school in the center of the city. Each morning, todas as manhãs, cada manhã... Acho que cada manhã faz mais sentido, né? Cada manhã, I caught the bus to the language school. Eu pegava o ônibus para a escola de idiomas. In the center of the city. No centro da cidade. And took English classes until lunchtime. And took English classes. E tomava aulas de inglês? Não, eu fazia aulas de inglês. Porque em português a gente fala fazia, né? E eu fazia aulas de inglês. Ou eu tinha, né? Também poderia dizer assim. Até lunchtime. Até a hora do almoço. In the afternoons and evenings, I did social activities with the other students. In the afternoons and evenings, nas tardes e inícios de noite, I did social activities with the other students. Eu fazia atividades sociais com outros alunos. Atividades sociais é, às vezes, vai no parque, vai no piquenique, vai conhecer um museu. Alguma atividade nesse sentido. Normalmente, as escolas de intercâmbio promovem isso. Which included going sightseeing and eating out. Which included going sightseeing and eating out. O qual inclui going sightseeing é você sair para você ver a vista, as paisagens, né? Às vezes, é uma cidade bucólica, sei lá, tem uma paisagem bonita. E aí, você vai para você poder ter essas vistas. And eating out. Comer fora. While some students prefer to live in accommodation with other foreign students. While some students prefer to live. Enquanto alguns alunos preferem viver em accommodation, em acomodações with other foreign students. Com outros alunos estrangeiros. É porque assim, quando você vai fazer intercâmbio, você pode ficar em uma residência familiar. Ou você pode ficar em uma residência estudantil com outros alunos, né? Students, I had chosen to live with an Australian family. I had chosen to live with an Australian family. Eu escolhi, I had chosen to live. Eu escolhi morar, viver com uma família australiana. Because they didn't speak any Portuguese. Because they didn't speak any Portuguese. Porque eles não falavam nenhum português. Isso é muito importante. Se você for fazer intercâmbio, se você puder, prefira morar em uma residência nativa, né? Da família mesmo, assim. Evite residência estudantil. Porque na residência estudantil, pode cair brasileiro lá. E aí, coisa vai ficar complicada para você. Porque aí, você acaba o português falando mais alto. Você quer se comunicar em português. E aí, seu intercâmbio não vai ser tão legal. Eu sabia que isso ajudaria a melhorar o meu inglês. Ó, my hosts were Sarah and Alan. Os meus anfitriões, né? Os donos da casa onde ela ficou. Were Sarah and Alan. Eram a Sarah e o Alan. E as suas duas crianças. Os seus dois filhos. Max e Rosie. Depois de apenas um mês em Sydney. They had already shown me a lot of things in and outside of the city. Eles já tinham me mostrado. They had already shown. Então, eles já tinham me mostrado a lot of things. Um monte de coisa in, dentro, and outside. E fora da cidade. City. We had taken a bus tour of the whole city. Nós pegamos, nós fizemos um tour de ônibus por toda a cidade. We had been to Bondi Beach, to sunbathe, and go surfing. We had been. Nós estivemos to Bondi Beach. Na praia Bondi, né? É uma praia lá de Sydney, que eu conheço. Não sei a galera, eu não conheço, não. To sunbathe and go surfing. Para tomar banho de sol e surfar. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, que eu já deixo na posição certa. And we had been hiking, too. E nós também caminhamos. As the summer sun shone through the classroom windows on that february morning. Ok, essa frase aqui, ela é grande, eu vou traduzir ela de uma forma única, assim, tudo junto, pra fazer mais sentido. Então, quando ele fala assim, As the summer sun shone through the classroom windows on the february morning. E tá querendo falar o quê? Ela, né? Tá querendo que enquanto os raios do sol iluminavam as janelas da... A sala de aula nas manhãs de fevereiro. Então, é mais ou menos uma coisa meio poética, né? Enquanto os raios do sol iluminavam as salas, as janelas da sala de aula nas manhãs de fevereiro. Aí, ela continuou. Morning, and the sounds of the city echoed from the streets below. And the sounds of the city echoed from the streets below. E os sons da cidade ecoavam das ruas abaixo. Provavelmente ia ficar um segundo, terceiro andar, não sei. E lá ficavam os sons, carros, pessoas andando, falando. E aí, né? Ecoava lá dentro da sala de aula também. I thought about... Eu pensava sobre my family back in Brazil. Minha família de volta no Brasil. Viu? Uma coisa poética. Ela estava emocionada, gente. Então, minha mãe e minhas irmãs estavam sentindo minha falta terrível. Estava terrivelmente sentindo minha falta. Estava sentindo muito minha falta, né? E eu estava constantemente enviando... And I was constantly sending them emails and buying souvenirs to send back home. And I was constantly sending. Eu estava constantemente enviando... Them, enviando a elas, no caso, né? E-mails and buying souvenirs to send back home. Para ir comprando souvenirs, né? Essas coisinhas assim. Igual que vocês podem ver aqui atrás. Tem um monte de souvenirs aqui na minha sala. Eu gosto dessas paradinhas. To send back home. Para enviar de volta para casa. But at the same time. I felt that I was at the start of something new. But at the same time. Mas ao mesmo tempo, no mesmo momento. I felt that I was at the start of something new. Eu sentia que eu estava no começo de uma coisa nova. New. I knew that my future would be in Sydney. I knew that my future would be in Sydney. Eu sabia que o meu futuro estaria em Sydney. And life felt very exciting. And life felt very exciting. E a vida ficava muito animadora. Muito excitante, né? Então, com essa perspectiva. Com esse pensamento dele realmente morar lá. Pessoal, é isso então. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui. Porque agora nós vamos fazer as atividades. Esse foi o momento de leitura e interpretação do texto. Eu fui traduzindo. Fui explicando alguns pontos importantes. Para fazer mais sentido para vocês. Mas agora é a hora de você colocar a mão na massa, meus amigos. Então, dê pausa no vídeo. Busca responder essas perguntas aí. Só volte a dar play quando você realmente responder. Porque você precisa exercitar o seu cérebro. Você precisa colocar a sua caixola aí para funcionar. É assim que a gente aprende, né? Analisando, observando, ouvindo. E aí depois executando para você realmente garantir o seu aprendizado. Então, vamos lá. O número 1. Read the text about Fabiana's new life in Australia. Então, leia o texto sobre a nova vida da Fabiana na Austrália. Match the sentence halves. Então, combine a metade das sentenças. Então, a gente tem três sentenças. E ela vai combinar com as três de baixo. A primeira é a seguinte. Fabiana went to Australia. Então, essa 1, gente, ela vai com qual letra? Com a letra B. Então, Fabiana went to Australia to study English. Então, é 1B. A 2 vai com qual? When she first arrived, quando ela primeiro chegou, o que aconteceu? She didn't know anyone. Então, é a letra A. Então, quando ela primeiro chegou, ela não conhecia ninguém. Quando ela logo chegou, eu traduziria assim. Acho que faz mais sentido. Número 3. Vai ficar a letra C, porque é o que sobrou, né, gente? Fabiana's mom and sisters were sad. A mãe e irmãs da Fabiana estavam tristes because she was so far away. Porque ela estava muito longe. Então, essa é a letra C. Beleza? Bora fazer o exercício 2. São exercícios de perguntas, né? Read the text again and answer the questions. Dei o texto de novo e responda as perguntas. Já tem um exemplo feito. Bora partir para a primeira, que é a primeira pergunta. É assim, ó. O que a Fabiana quer fazer após ou depois que ela completar, que ela concluir o curso dela? O que ela quer fazer? Bem, she wanted to study at Sydney University. Ela quer estudar na faculdade de Sydney. Isso aí. Número 2. How good was her English when she first arrived? O quão bom, como era o inglês dela quando ela chegou, quando ela logo chegou? It was intermediate. Era intermediário, né? Ela falou. E logo depois já ficou bom. Número 3. How did she travel to the language school every day? Como ela viajava, né? Travel nesse sentido é como ela ia para a escola de idiomas todos os dias. Bem, she caught a bus. Ela pegava um ônibus. Número 4. When did she do social activities with the other students? Quando que ela fazia atividades sociais com os outros estudantes? Bem, she did them in the afternoons and evenings. Ela fazia nas tardes e inícios de noite. Evening, início de noite, né? Deixa eu só descer um pouquinho mais aqui. Número 5. Por que ela escolheu morar com uma família australiana? Porque eles não falavam português. Muito boa. É muito esperta ela. Exatamente. Vá fazer intercâmbio e tente não falar com ninguém em português. Número 6. How was she staying in contact with her family? Como que ela estava em contato com a família dela? She was sending emails. Ela estava enviando emails para eles. Beleza, pessoal? Então, esse foi o exercício 2. O exercício 3, como você sabe, é um texto, um parágrafo, né? Para você fazer. Na verdade, agora são três parágrafos. Nada de fazer aqueles textos pequenininhos, não. Você vai ter que produzir três parágrafos. Bora observar aqui os comandos, ó. Write blog posts about a trip that you have been on. Então, escreva um post de um blog sobre uma viagem que você fez. Before you start writing, antes de você começar a escrever, think of some ideas for your posts and organize them into paragraphs. Então, antes de você começar a escrever, pense em algumas ideias para o seu post e organize-os em parágrafos. The questions below will help you. As perguntas abaixo vão te ajudar. Então, o primeiro parágrafo, tenta responder essa pergunta aí. Where did you go? Why did you go there? And how long did you stay? Então, para onde você foi? Com quem você foi? Por que você foi? E quanto tempo você ficou lá? Ok? Esse é o primeiro parágrafo. O segundo parágrafo é... O que aconteceu durante sua viagem? E com quem você se encontrou ou quem você conheceu nessa viagem? E o terceiro parágrafo é... Qual foi o resultado da sua viagem? Were the effects positive or negative? Quais foram... Os efeitos foram positivos ou negativos na sua viagem? Did it have an effect on your plans for the future? Essa viagem teve algum efeito em relação aos seus planos futuros? Alguma coisa mudou? Alguma opinião? Algum pensamento? Alguma ideia surgiu? Então é isso. Faça esse textozinho aí. Já não é mais parágrafo. Faça esse texto. Se você quiser, posta aqui nos comentários que eu vou escolher alguns. Para poder ler, dar uma revisão, dar um feedback. Falar o que está bom, o que não está, o que você precisa melhorar. Beleza? E se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. E deixa esse joinha maroto aí no vídeo. Então é isso, pessoal. Fui. Até a nossa próxima aula. Bye, bye.